Legal, joinha feliz? Olha eu de novo. Axel Rocha, professor de História da Rede Cromos. Vamos fazer a questão 79, que é uma bela questão. Trabalhamos isso no Enem 51 Horas. Eu mostrei para vocês o filme, o desenho animado, Pato Donald, Zé Carioca, que aparece Carmen Miranda dentro do contexto da política da boa vizinhança, correto? Aí é importante vocês fazerem esses cursos de finais de semana, porque nós acertamos e muito as questões do Enem. É uma questão simples. Aparece Carmen Miranda, depois você tem aí um vaqueiro, um gaúcho, depois você tem algumas pessoas festejando. No contexto do Estado Novo, uma questão de Getúlio Vargas. Getúlio não vai deixar de aparecer na prova do Enem. De uma forma ou de outra, ele está lá. O período que fala 41 a 44 é o Estado Novo, o período que Getúlio foi um ditador e criou o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. Moçada, o DIP foi idealizado a partir de uma cópia de um programa de rádio da Alemanha nazista. Mas o que nos interessa aqui não é a censura. Você poderia até marcar a ETA D, política de censura mediática. Moçada, você sabe que o DIP censurou, mas as fotos não mostram isso. Você não pode chegar a essa conclusão. O que as capas da revista Travel Brasil, publicadas entre 41 e 44, Estado Novo, pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, evidenciam? Esseriótipos da cultura nacional. Carmen Miranda, que era uma boa vizinha, mas está mostrando três ilustrações relacionadas à nossa cultura. Então, é a letra A. Letra B. Exploração da população pobre, aonde você vê? Letra C. Preconceitos de rodem racial, meu Deus do céu. Política de censura mediática, você sabe que o DIP censurava, mas você não chega a essa conclusão. Não pode chegar, extrapolou geral, está contradizendo. Projeto de país industrial, aonde? Espero que você tenha acertado essa bela questão, que é a letra A. Falou? Beijão para vocês e até mais. Legenda por Sônia Ruberti